Em apenas uma noite, o 4º Batalhão na região sul do estado recuperou três veículos com registro de furto e roubo e outro com adulteração de sinal identificador. A primeira situação aconteceu durante a Operação Horus Vigia, em Araguaçu. A equipe da Força Tática do 4º Batalhão retirou de circulação essa motocicleta que você está vendo, com adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. Durante um patrulhamento, a guarnição encontrou a moto estacionada com placa artesanal. O veículo foi levado à Polícia Civil de Alvorada. Enquanto isso, durante a mesma operação, outra equipe da Força Tática do 4º Batalhão, em patrulhamento na cidade de Alvorada, viu uma motocicleta sem placa parada em frente a um bar que já estava fechado. Depois de checar e realizar o procedimento de identificação veicular, foi constatado que a motocicleta havia sido furtada em janeiro de 2010. O caso teria acontecido na capital do estado de São Paulo. A polícia não conseguiu encontrar a pessoa que estava na moto e ela foi levada para a delegacia de Alvorada. Na cidade de Gurupi, a equipe da Força Tática Cães, em patrulhamento no setor Alvorada 2, recebeu no rádio que teria ocorrido uma tentativa de roubo no setor Bela Vista. Os autores seriam um homem e uma mulher em uma motocicleta. Foi constatado que o veículo tinha registro de furto. Segundo a polícia, o suspeito era o mesmo envolvido na tentativa de roubo, o qual posteriormente foi reconhecido pela vítima. A mulher envolvida na tentativa de roubo foi encontrada pela CPU momentos depois e todos foram levados à central de flagrantes. Ainda em Gurupi, na mesma noite, um carro que havia sido furtado em frente a um supermercado na avenida Maranhão e abandonado na avenida Paraíba, foi recuperado e entregue diretamente ao proprietário. William Alves, para o Jornalismo da Record TV. Ainda em Gurupi, na mesma hora, o Jornalismo da Record TV. Ainda em Gurupi, na mesma hora, o Jornalismo da Record TV. Ainda em Gurupi, na mesma hora, o Jornalismo da Record TV. Ainda em Gurupi, na mesma hora, o Jornalismo da Record TV. O que é isso?